Essa é a Esther, o primeiro robô jogador de tênis do mundo. Uma equipe de pesquisadores da Georgia Tech desenvolveu esse bote em homenagem a Esther Werger, uma tenista holandesa. Usando câmeras de alta resolução e algoritmos de visão computacional, a Esther possui uma raquete conectada a um único braço robótico e é capaz de cobrir as duas extremidades de uma quadra de tênis sobre duas rodas. Mais do que uma prova de conceito de que é possível construir um robô capaz de jogar tênis, os cientistas conseguiram demonstrar que daqui a algum tempo não teremos mais desculpas para não praticar esse esporte por falta de parceiro, mesmo que ele seja um adversário cibernético que parece ter vindo de algum lugar no futuro.